Vamos lá Tô envenenado aqui, mas vou conseguir encaixar um pouquinho mais de não Se for um crítico, eu mato É, não foi crítico não Acho que eu vou deixar morrer Na verdade eu não vou morrer, mas eu vou gastar todos os itens dela Isso é bom o bastante Também tava um pouco torcendo, vou confessar a vocês ainda pro crítico Caraca, Elizabeth Tu teus os 3 ou tá no 59º aqui já, hein? Acho que tá no 59º Tá no 59º Opa, bato primeiro Que felicidade Caraca, o Praíro Que batalha do Praíro, viu gente? Essa batalha foi peculiar, né? Porque ao mesmo tempo Ele foi sendo consumido pelo veneno Turno após turno E ela foi usando item após item, né? Mas ainda assim, o Praíro lá Só esperando o momento certo Vamos lá O poder da velocidade, né? Velocidade em Pokémon é um negócio absurdo Essa é que é a diferença, né? Essa é a conclusão dessa batalha Não tem o que dizer, né? A velocidade em Pokémon é um bagulho Escroto demais Sobretudo em batalha quando... É, não sei se competitivo também deve ser importante Bastante, na verdade Mas falando em jogo tradicional O peso é muito grande O número de batalhas que você Se prejudica porque você é mais lento É inacreditável Sobretudo quando tá assim, né? Numa modalidade Os pokémons empatam com o seu nível A velocidade faz toda a diferença Vamos lá de break e break O que é que você pode fazer? Vamos lá de break O que é que você não vai fazer?